Olá, tudo bem com você? Espero que sim, que a paz do nosso Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em teu coração. Hoje, eu gostaria de dizer para você que Deus sabe como está o seu coração. Conhece as suas provas, suas lutas, suas angústias, suas alegrias, suas tristezas, suas realizações, suas decepções. Deus nos conhece desde quando estávamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, afinal, ele é a essência da vida e nos acompanha desde aquele primeiro passinho. Não há nada em nós que ele desconheça. Não há sentimento em nós que ele ignore. Ele nunca fez de conta que não viu isso, que não ouviu aquilo, que não presenciou isso e que não presenciou aquilo. Ele é testemunha de toda a nossa vida. Ele sabe o que acontece conosco. Então, ele sabe como está a sua vida neste momento. Como é que está esse coraçãozinho aí? Ele sabe. E hoje, ele está usando esse pequeno e fraco servo para falar com você mais uma vez. Para te dizer que você não está sozinho nessa guerra. Você nunca esteve na solidão. Mesmo que você pense que isso já aconteceu alguma vez na tua vida, de maneira alguma, o Senhor sempre se faz presente. É que tem época na nossa vida que, a si mesmo, parece que estamos sem ninguém do nosso lado. Permissão de Deus, não para nos desesperarmos, não para falarmos coisas que não convêm, mas, sendo sábios neste momento, sairmos fortalecidos de todas as provações pelas quais temos que passar aqui na Terra. Então, eu estou aqui para te dizer que Deus está com você. E eu quero te dizer também que você está nas minhas orações. Talvez eu não te conheça pessoalmente, como você também não me conhece. Mas esse trabalho que Deus preparou para mim, esse canal, essas mensagens, esse gosto pelas palavras, isso me aproxima de você, isso te aproxima de mim. Muitas pessoas, claro, que acompanham a este canal, eu conheço. Muitas pessoas são da minha cidade, são vizinhos aqui da minha terrinha de Franca, mas a maioria não. Mas sabe, Deus já nos ligou e você está sempre nas minhas orações de verdade. E eu creio que logo, logo, nos comentários que você faz aqui no canal, ou que você ainda fará, você vai contar o seu testemunho, vai falar sobre a sua vitória, fruto da inspiração que você teve ouvindo uma dessas mensagens. E você vai dizer um dia, irmão Ignaldo, Deus ouviu a sua oração por mim. Então, eu estou orando por você, que está aí agora em casa, pensativo. Ou está dentro do carro, dirigindo, com o pensamento até meio nas nuvens, correndo até algum risco no trânsito, tamanha a tua prova. Ou você está no escritório, aí no seu trabalho, simplesmente andando pela rua, com o foninho no ouvido, resolveu entrar aqui no canal, ouvir esta mensagem. Sabe que nada acontece por um acaso. Se você está me ouvindo, se você está me vendo agora, é porque Deus tem um plano magnífico na sua vida. E quando você vencer, talvez isso fará inveja a muitos, mas o Senhor te guardará. E nem o mal chegará à sua tenda. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então, eu te amo muito. Esse canal não foi aberto só para fazer número, só para ter visualizações. Aqui tem um propósito. Que Deus, através de mim, atinja o teu coração e faça uma obra na tua vida. Que Deus, através de você, orando por mim também, atinja o meu coração e faça uma obra na minha vida. Porque também preciso, é uma ligação saudável, essa que Deus preparou para nós. Então, mais uma vez te digo, levante a sua cabeça. A estrada é longa, o caminho é árduo, armadilhas, ciladas. Tantas coisas existem para nos fazer vacilar e nos embargar na fé e impedir que a gente avance nessa marcha gloriosa que está nos levando cada dia mais aos céus. A gente está cada dia mais perto dessa grande vitória. Mas até que não chegue, até que chegue esse dia, aliás, de conhecer o Senhor, de contemplar a sua face como ela é, contemplar as maravilhas dos céus, mas vamos ter que vencer muitas guerras, enfrentar muitos soldados das hostes da maldade. Vai ter dia que a gente vai querer desistir. A gente vai achar que não tem mais forças para dar um passo sequer. Mas nesse dia, Deus vai ouvir o murmúrio da nossa alma quando os nossos lábios já não conseguirem mais proferir alguma palavra, porque tem época na nossa vida que as palavras simplesmente somem. Estamos dominados pelo sofrimento, cobertos pelas angústias, pelas trevas do medo, pela incerteza do que nos espera lá na frente. Mas se nós estivermos juntos, em oração, em comunhão, ligados, nós vamos vencer esse mundo ingrato, cheio de dor e seremos visitados com o Consolador. O Espírito Santo nos confortará, nos revestirá, nos renovará, nos fortalecerá e nós vamos cantar a nossa vitória. Senti de gravar esse vídeo, como todos os dias, com a ajuda de Deus, tenho gravado um, para que essas palavras atinjam o seu coração como uma seta, uma seta do bem, aquela que desperta, aquela que revigora, aquela que tem na sua pontinha a seiva do amor de Deus. Você é um raminho da oliveira verdadeira e os ventos, nesses últimos tempos, têm lutado para te arrancar, mas não vão te arrancar, porque você não é sustentado por homem, você não é sustentado por mulher, por palavras humanas nenhumas, ou por palavra humana nenhuma. Os ramos são sustentados pela raiz, a raiz é Cristo, o teu Salvador, aquele que te ama. então, pega firme nas orações, creia que Deus te ouve, vamos apresentar um ao outro na presença de Deus, e juntos nós vamos vencer a nossa guerra. hoje não nos conhecemos pessoalmente, amanhã pode ser que sim, que Deus prepare uma ocasião, mas independente disso, se nos conheceremos aqui ou não, o que importa é que lá nos céus nós nos conheceremos, nós seremos apresentados pelos anjos do Senhor. vencendo as angústias, vencendo as tribulações, as dores deste mundo, nós vamos ir para um lugar que não tem mais sofrimento, que não tem mais perseguição, que não tem mais dor, que não tem mais injustiça, calúnia, inveja, cobiça, lugar que não falam mais, de nós pelas costas, sem nos dar aí a oportunidade, de pelo menos nos justificarmos, lá não terá injustiça, viveremos debaixo da luz, e da justiça do Criador. Se deixamos alguém aqui, que não alcançou a salvação, que não fez por onde, não haverá em nós sofrimento, não porque somos maus, porque somos ruins, é porque Deus não nos deixará lembrar da vida passada, em termos de fracassos, a única coisa que a gente vai saber, é que viemos de uma guerra, de uma tribulação muito grande, vencemos tudo, não sozinhos, mas com o Senhor dos Exércitos, do nosso lado, e agora estamos lá, cantando o hino da vitória, aquele que nunca foi cantado, já está preparado, viu? Logo, logo, vamos cantar o hino da vitória, e aqui na terra, quantas vezes, a sua alma, ou você, os seus lábios, já ensaiaram um cântico, e nunca deu certo, mas agora o Senhor te fala, está chegando o tempo, de você cantar a sua vitória, para a vergonha, dos teus perseguidores, e para a exaltação da sua alma, e uma coisa, eu digo para você, para encerrar essa mensagem, não viva preocupado, pensando que você tem que mostrar alguma coisa para alguém, você não tem que mostrar nada para ninguém, faça da sua vida, um segredo com quem você ama, que Deus fique sabendo das coisas, e quem merece saber, não conte nem das suas dores, e nem das suas vitórias, para qualquer pessoa, não caia nesse fracasso, muitos, vão pegar a sua causa com justiça, e vão orar por você, mas uma grande parte, vai torcer para o seu fracasso, porque a gente vive num mundo, onde uma pessoa, quer se sobrepor a outra, e o fracasso do próximo, é muito importante para elas, mas para você, que ama o teu próximo, continue orando por eles, e continue fazendo a sua parte, e Deus vai te abençoar, mais uma vez te falo, você não está sozinho, Deus te ama muito, eu te amo muito, você está nas minhas orações, volto a dizer, você vai testemunhar aí, nos comentários desse canal, a sua vitória, está difícil, está complicado, mas saiba, e relembre, tudo é possível, ao que crê, Deus te abençoe.